Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Durante toda esta semana aconteceu em Santarém, no oeste do Pará, o décimo encontro dos bispos da Amazônia. O evento reuniu cerca de 40 bispos dos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Mato Grosso e Maranhão. Além dos coordenadores de pastorais, leigos, religiosos e religiosas. O secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, e o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, Cardeal Dom Cláudio Humes, também estiveram presentes. A Assembleia retomou o encontro que há 40 anos elaborou as diretrizes pastorais para a Igreja da Amazônia. Durante toda a semana, a TV Nazaré transmitiu flashes ao vivo e programas especiais sobre o encontro. O Notícias Pastorais de hoje traz a cobertura completa dos temas que foram tratados no encontro. E para começar, você acompanha a entrevista com Dom Moacir Greck, arcebispo emérito de Porto Velho, em Rondônia, que fez uma panorâmica histórica da igreja na Amazônia nos últimos 40 anos. O senhor tem um histórico de lutas contra injustiças. O senhor continuou essa luta e hoje o senhor se arrependeria ou se arrepende de alguma coisa? Não, se eu me arrependo é de ter retardado, atrasado o meu engajamento. Depois, com o caminhar do passar do tempo, eu fui eleito presidente da CPT Nacional, fundador e primeiro presidente por oito anos. Depois, fui eleito por um cargo da CNBB, e não lembro bem qual era. E depois, ligado à pastoral indigenista. E é o período da ditadura, então, com presos injustamente, ameaças de morte. Depois, é o período do Chico Mendes. Chico Mendes era de casa, digamos. Ele se hospedava, às vezes, meses na paróquia para não ser morto. Depois, é o período do coronel Hildebrando, aquele que serrava as pessoas com motosserra. É o crime organizado, ligado à droga. Então, foi um período bastante conflituoso. De outra parte, de muita alegria. Eu sentia de toda parte o carinho, a ajuda, o incentivo da parte, especialmente, da população pobre. Mas, pouco a pouco, eu consegui, assim, a confiança até de pessoas das diversas classes. Até de alguns evangélicos sérios, que quando souberam que eu fui transferido, lamentaram. Então, como eu disse, volto a dizer, eu não me arrependo do que fiz, só gostaria de ter feito mais. E agora terminou, porque agora sou bispo emérito. Graças a Deus, o bispo, vocês me mandaram, vocês são missionários, eu digo, aqui de Santarém, mandaram o Dom Esmeraldo, excelente bispo, que pediu que eu ficasse por lá, dando uma certa mão. Não sei se o senhor respondeu o que você perguntou. Respondeu, sim. Dom Moacir, o documento de Santarém, ele aponta algumas diretrizes. O senhor, durante esses 40 anos, o senhor não esteve aqui no ano em que o documento foi... Eu fui eleito naquele ano, mas não participei. Não participou. Mas o senhor viveu os 40 anos do documento. De que maneira que ele se aplicou durante o senhor ser feito? Eu diria que o documento é muito bom. E foi descoberto pouco a pouco. Eu creio que tive até a missão de fazê-lo conhecido nos diversos regionais por onde eu passei. Eu considero o documento de Santarém como a carteira de identidade, ou carta de identidade, da Igreja da Amazônia. Com os seus dois grandes princípios, né? Que é encarnação na realidade. Tinha bispos que passavam 40 anos, amavam o povo a ponto de dar a vida, mas não aprendiam português. Eles acham que espanhol e português é quase a mesma coisa, e quando então é de origem inglesa, coisa assim, aqueles não aprendem mesmo, é quase impossível. Então, aprender a língua já é um aspecto, e eles tentaram. Um esforço por compreender a tradição do povo, o seu modo de rezar, a sua vida familiar, o seu trabalho. Então, essa encarnação e enculturação, ela tem como fundamento amar o povo para onde a gente vai. Lá, escutar, 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 dois, três anos, e depois começar a agir, e não achar que nós vamos ensinar. Nós vamos aprender e quem sabe colaborar também. Depois a libertação. É um aspecto do documento de Medellín, que foi feito logo depois do concílio. O concílio vai fazer 50 anos esse ano, o concílio de Vaticano II. E o documento de Medellín, ele foi uma aplicação do Vaticano aqui para o Brasil. E aspectos que foram valorizados no nosso documento foram libertação integral, evangelização evangelizadora, depois as comunidades cristãs de base, como era chamado naquele tempo, a formação de agentes pastorais daqui. 70%, 80% do clero da Amazônia não era brasileiro. Então, a importância de ter um clero brasileiro, porque senão, Amazônida, inclusive, porque senão uma igreja local que não tem o seu clero, é uma igreja frágil. E depois o outro aspecto era pastoral indigenista, que estava sendo um pouco abandonada, então nasceu o CIMI, depois Frentes Pioneiras, essas centenas de cidades que ao longo das guerras foram surgindo e onde a igreja foi fundando as suas comunidades, nas áreas de linhas, então, da agricultura e nas áreas da periferia e da cidade. O décimo encontro da igreja na Amazônia teve como tema Cristo aponta para a Amazônia. O ponto central foi a reflexão da ação evangelizadora na igreja na região dos últimos 40 anos, tendo como base o documento de Santarém elaborado em 1972. A repórter Caroline Guimarães entrevistou o Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata, que é coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém. Então, primeiro eu fiz uma memória desses últimos, desses anos, até um pouco antes mesmo de 72, para relembrar a caminhada dos regionais, feitos até 72 e depois de 72, lembrando a importância do documento de Santarém, porque ele que deu, digamos, um rumo novo à vida da igreja aqui, como que estabelecendo o rosto de uma igreja mais amazônico, baseado, sobretudo, em duas diretrizes. A diretriz da encarnação, na realidade, a evangelização libertadora, e que levou nossos bispos a escolher quatro prioridades. As comunidades, chamavam naquela época comunidades cristãs de base, a formação dos agentes de pastoral, a pastoral indígena, e as estradas que surgiam, o trabalho nessas estradas. E depois o desenvolvimento disso, dos grandes encontros, dos grandes movimentos de igreja até aqui. Agora, Monsenhor, as discussões que já aconteceram durante a manhã, o que já foi discutido, o que já foi falado lá dentro? Então, o primeiro da minha parte foi exatamente isso, o que a igreja agora vai fazer. Então, aparece aqui os chamados grandes desafios que a igreja tem que enfrentar, por exemplo, a formação de um clero autóctone, o reavivamento das comunidades eclesiárias de base, todo esse trabalho com os migrantes que estão chegando na Amazônia, e sobretudo na formação das cidades da Amazônia, o pensamento voltado para um novo conceito em demissão, e sobretudo essa preocupação com as comunidades. Então, a preocupação dos bispos é essa. Nesses últimos minutos, estava apresentando aqui uma análise e conjuntura da realidade socioeconômica da região, uma professora da nossa universidade, da Universidade de Belém, professora Ângela, ela provocou bastante, podemos dizer, condados, estatística, mostrando que a Amazônia tem que se preocupar, e sobretudo os bispos se preocupar com essa nova incidência do capital, com o avanço do agronegócio, das fronteiras agrícolas, as hidrelétricas, imagine que são projetadas 40 hidrelétricas para a Amazônia, e isso faz com que muitos dos nossos povos sofram a incidência desse avanço do chamado progresso, que realmente faz muita gente sofrer. E lá houve uma reação muito grande dos bispos, mostrando que a igreja tem que enfrentar também essa realidade para apoiar a luta, apoiar as reivindicações do nosso povo. Eu creio que hoje de manhã foi um dia muito produtivo para as informações a respeito daquilo que é a Amazônia hoje. Então, e isso vai, evidentemente, ser aproveitado depois, nos dias subsequentes, para que a igreja verdadeiramente firme uma posição diante de tudo isso. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Teodoro Mendes Tavares, também esteve no evento e conversou com a nossa equipe. Acompanhe. Quem está aqui no encontro é Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, que participa pela primeira vez do encontro da igreja na Amazônia, mas já atuou vários anos na Amazônia, não é, Dom Teodoro? Qual é a sua... O que o senhor está achando do encontro? O que o senhor está vendo de concreto nisso? Bem, antes de mais, o encontro para mim está sendo muito interessante e até pela oportunidade que eu tenho de encontrar e de conhecer pessoas e outros regionais. E é um momento muito especial aqui para a caminhada da igreja da Amazônia, porque nós temos, assim, a oportunidade de fazer a memória daquilo que aconteceu ao longo desses 40 anos, deste documento, aquilo que foi posto em prática. E temos, assim, a oportunidade também de agradecer a Deus por tudo aquilo que de bom aconteceu e rever a nossa caminhada e procurar pistas de ação para o futuro. Há vários desafios que nós vemos, assim, pela frente, e várias coisas foram conseguidas e vários objetivos que foram colocados foram alcançados. E, entretanto, naturalmente, a vida não para. Da 40 anos para cá, há também novidades, há outras coisas que vão surgindo na caminhada da igreja e que nós também temos que encarar e procurar com muita responsabilidade, também com profetismo, e procurar e resolver com a graça de Deus, porque nós dependemos sempre de Deus. Agora, Dom Teodoro, são bispos de diversas regiões da Amazônia, cada um com a sua particularidade, cada um trazendo a particularidade da região para o encontro. Isso enriquece porque os bispos viajam para os interiores, enfim, visitam. Isso enriquece na hora de conversar com, enfim, o povo da Amazônia? Naturalmente, essa diversidade nos enriquece a todos e a gente percebe que há desafios que são próprios da realidade urbana. Hoje, a grande parte da população está concentrada nas cidades ou tendem para ir, mas também existe ainda o desafio do campo, das populações ribeirinhas, dos povos indígenas, e a questão também do desenvolvimento sustentável que nós defendemos, a necessidade de a gente defender e preservar o meio ambiente, e levantam sérios problemas que dizem respeito a todos nós. Não apenas à igreja, mas também à sociedade e ao ser humano em geral. E a expectativa para o fim desse momento? Como é que está? A expectativa é boa. Nós temos que ser homens e mulheres de esperança. Várias coisas foram apresentadas como importantes e como desafios para nós enfrentarmos, nomeadamente a questão de continuar a formação qualificada dos cristãos e leigos e leigas, e a necessidade de a gente investir na formação também do clero e nativo, autóctone, portanto, a necessidade também que nós percebemos de a gente trabalhar a questão do pluralismo religioso, e eu acho que o espírito que, nesse momento, nós, que paira sobre esse encontro é muito positivo. Os desafios são vários, mas também contamos com a colaboração das pessoas que aqui estão. Existe uma comunhão muito grande entre os bíspos, entre os coordenadores do pastoral, entre todas as forças vivas da nossa igreja. Então, acho que isso é um sinal de esperança e, ao mesmo tempo, contamos com o nosso povo e nesta imensa Amazônia e muitas pessoas que também não fazem parte propriamente da nossa igreja, mas que são pessoas de boa vontade e homens e mulheres de bem, que eu acho que também terão um papel importante a desempenhar neste processo, neste trabalho, não só de evangelização, mas também da construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e solidária, que é o que a gente deseja. Muito obrigada, Don Teodoro, por suas informações. É a Rede Nazaré de Televisão no décimo encontro da Igreja na Amazônia. Em sintonia com o décimo encontro da Igreja na Amazônia, a Diretoria Executiva Nacional da Caritas Brasileira elegeu a Amazônia como prioridade. Para a diretora da Caritas, Maria Cristina dos Anjos, os olhos do mundo estão voltados para a questão ambiental, mas a Caritas está preocupada com a vida dos povos da região, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que sofrem as consequências da implantação de grandes projetos e têm suas famílias desalojadas. A paróquia Santa Isabel de Portugal, no município de Santa Isabel do Pará, pertencente à Diocese de Castanhal, realiza sua festividade até este domingo, 8 de julho. O evento, que tem como tema Com Jesus e Santa Isabel, Sejamos Mensageiros da Paz, apresenta uma vasta programação religiosa e cultural. A comunidade paroquial convida a todos para o Sírio da Padroeira, que encerrará a festividade neste domingo. Quem também festeja sua padroeira são os paroquianos de Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá, em Belém. Com o tema Um Só Coração e Uma Só Alma, a comunidade paroquial também conta com uma programação religiosa e artística. E voltando a falar sobre o décimo encontro da Igreja na Amazônia, em Santarém, você acompanha agora uma entrevista com o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, o cardeal Dom Cláudio Hummes. E essa igreja nasceu assim, no meio dos índios, no meio da população aqui, ribeirinha, das pequenas cidades, que eram pequenas, hoje são grandes cidades, Manaus é imensa, Belém, etc., e tantas outras cidades estão crescendo imensamente. Então, essa história toda, que é uma história realmente admirável, é a primeira coisa que a gente observa aqui. E uma igreja muito viva, que os bispos, apesar de todos os bispos, os padres, esse povo, das comunidades, apesar dos recursos menores, digamos assim, das dificuldades que tem, vivem muito felizes da sua fé. E sabem, são conscientes da sua vocação aqui também, de fazer com que essa Amazônia seja defendida, porque ela está sob risco de ser destruída, e que seria, na verdade, uma coisa desastrosa, até mesmo para a humanidade, para o planeta, como nós sabemos, mas sobretudo para as populações aqui, os indígenas, por exemplo, a mata nossa, enfim, tudo isso, eles também, continuamente, eles estão defendendo essa realidade amazônica, para que ela permaneça, para que ela se preserve. Claro, que venha, sim, o desenvolvimento, porque também aqui é necessário desenvolver-se, a cultura é necessária, mas sem destruir a Amazônia, e até mesmo mantendo a igreja como um rosto amazônico. Então, isso é uma das coisas que a gente vê muito, essa luta, essa preocupação aqui, das igrejas daqui, em relação à própria Amazônia, e de ser uma igreja com rosto amazônico. Depois, nós vemos, na verdade, muito abandono da parte do poder público, sobretudo as comunidades mais, o povo mais retirado no interior, na mata, na floresta, ou então na beira dos rios, falta muito, muito, muito a presença do Estado, sobretudo para a saúde, para a educação, para o transporte, para a energia, enfim, uma série de coisas, e às vezes até coisas muito simples, que não são feitas e que podem ser feitas, por falta de uma atenção maior. Outra coisa que se vê é a falta, claro, de missionários e missionárias, que sempre ainda é uma falta muito grande. E é difícil, porque ter gente que venha de fora para trabalhar, hoje tem que ter um espírito muito forte. mas isso mostra também um outro problema, dificuldade que tem as igrejas aqui de formar clero daqui, um clero autóctone, seja da população em geral, seja especificamente dos indígenas. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, 95% do povo é indígena, são índios, e no entanto, deveria ali, de fato, nascer em partes dali, mesmo daquela população, que fossem os pastores dessas comunidades, dessas igrejas, nesses lugares. Então, há uma série, assim, de coisas que logo se veem. E, claro, sempre ainda muito a pobreza que está aí, os povos indígenas também, hoje, têm dificuldades específicas, até mesmo, às vezes, para se alimentar, porque os rios, as matas, tudo sofre muita intervenção, então, também, isso torna complicado. Os índios têm pouco, pouco, poucas condições de fazer, chegar ao mercado, os seus produtos, eles produzem, mas não tem como chegar ao mercado, porque tudo é longe, não tem transporte, ninguém compra. E, nisso, o governo deveria, de fato, ter um projeto muito maior também. A saúde também, né? Saúde, sim, igualmente. Os índios, eu fui visitar algumas comunidades indígenas, eles me diziam, eu perguntei, de que vocês morrem? E a primeira grande surpresa foi de diarreias. A gente diz, mas como é possível, hoje, morrer de diarreias? Eles dizem, mas é isso? É hoje toda a poluição, tudo isso? E quando aparece esse tipo de coisa, até levar os doentes a um socorro médico, a um hospital, etc., uma cidade, leva, às vezes, dias de canoa, porque não tem transporte. As pessoas morrem no meio do caminho. Outras coisas simples, tuberculose ainda, e, enfim, essas coisas mais simples do mundo, que a gente diz, mas não é possível, como é que pessoas hoje morrem nisso? Falta de presença do poder público, e esse povo paga imposto, paga imposto, claro, como todo mundo, e não tem esse apoio do poder público, que tem obrigações, claro, com todos, porque eles todos são brasileiros, claro, e como são brasileiros. Então, isso, de fato, ainda há muito, a falta de presença positiva do poder público. O bispo da Prelasia de Cametá, na região do Baixo Tocantins, no Pará, e presidente do Regional Norte 2 da CNBB, Dom Jesus Maria Cisauri, também esteve no encontro da Igreja na Amazônia, e fala sobre sua experiência e os desafios da Igreja na região. Nossa missão, nosso objetivo, é realmente evangelizar os povos da Amazônia, levar a Palavra de Deus a todas as pessoas da Amazônia. Digo, nosso objetivo, não é só o objetivo dos bispos, é o objetivo de toda a Igreja, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, leigos, fiéis leigos e leigas, todos temos esse objetivo. Então, neste encontro, após 40 anos daquele histórico encontro dos bispos aqui em Santarém, queremos também, a partir deste olhar à realidade, levantar propostas de ação, ver o caminho pelo qual nós podemos realizar de forma mais concreta esta evangelização, ver as possibilidades que temos como Igreja, de contribuir também com a sociedade, para que a nossa sociedade seja menos corrupta, seja mais fraterna, mais solidária e onde as pessoas realmente possam ter uma convivência melhor. Esse é o nosso objetivo como Igreja, como Igreja. Agora, é um objetivo que não é fácil de alcançar, porque implica um esforço enorme de toda a Igreja nesta missão de evangelizar e de construir uma sociedade mais justa e solidária. Agora, D. Jesus, ontem foi o momento de apontar os problemas e hoje já apresentar as propostas. Isso. Diante disso tudo, quais foram os problemas mais frequentes, apontados ou mais comuns nessa região? Os problemas mais frequentes na área social estão ligados um pouco a, eu diria, as questões de, por exemplo, ausência do Estado em nosso interior, na Amazônia, problemas ligados ao agronegócio. Eu diria que problemas ligados à política, a uma política de desenvolvimento que não olha as populações locais, mas que olha só o lucro. O problema do capitalismo se faz muito concreto na Amazônia. As pessoas vêm para cá, principalmente de outros lugares em vista do lucro e não sempre levando em conta a situação das pessoas que aqui se encontram. Esses têm sido um pouco os problemas em torno dos problemas que estamos vendo de forma mais intensa aqui na Amazônia. Depois temos outros problemas ligados à questão de educação, de saúde, de pobreza, que também está muito presente e os grandes problemas ligados à terra. A violência, por exemplo, com base na terra e os problemas de grilagem e outros muitos problemas em torno da terra. Percebemos que a problemática é muito ampla, não é, não tem a mesma intensidade em todos os lugares dentro da Amazônia, porque a Amazônia é muito grande, mas realmente problemas mais intensos e trabalhá-los um pouco mais e manifestar propostas que possam realmente ajudar a resolver esses problemas. No âmbito próprio da igreja, nós temos outro tipo de problemas, problemas de falta de padres, problemas das distâncias enormes das nossas dioceses e prelasias, problemas de falta de recursos, problemas muitas vezes ligados à centralidade dos padres e ao pouco protagonismo dos leigos, enfim, uma outra problemática também interna. Então, queremos pegar esses dois lados, o lado social e político, o lado também religioso e eclesial para apontar pistas a partir das quais possamos ir trabalhando todos esses temas. Um dos grandes problemas da região amazônica é o tráfico de pessoas. Quem destaca essa questão e ressalta a importância do enfrentamento dessa forma de violência é o bispo da Prelasia do Marajó, Dom José Luiz Ascona. Interpretar a realidade a partir da escritura do próprio Deus e para me comprometer com ela. Compromisso que não foi fácil nas primeiras tentativas, sobretudo na luta contra tráfico humano também de menores até a Guiana Francesa Suriname Espanha Itália etc. A gente tinha a sensação de ser um trabalho sobre areias movedizas que em qualquer momento podiam afundar. Isso me produce uma impressão nova. Nunca na minha vida pastoral de sacerdote e tampouco de bispo tinha experimentado a sensação de estar sozinho e estar sozinho diante da possibilidade da morte. De fato pessoas me comentavam mantenha muito cuidado Monsenhor porque são grupos muito perigosos estão bem organizados e tem uma potência econômica incrível. Tudo isso me teve que levar e me levou efetivamente aos pés de Jesus Cristo numa oração forte que foi a que me deu a perseverança num caminho que transformou verdadeiramente minha condição de bispo. Eu bem poderia ter sido um bispo até bom até elogiado por muitas pessoas porém não teria sido fiel ao mandato de Jesus de anunciar o evangelho com todas as consequências. A partir dessa experiência eu compreendi muito bem que Espírito Santo e compromisso na história estão essencialmente vinculados e que se o ministro do evangelho eu em concreto o bispo não era capaz de fazer essa junção na minha existência e na existência da minha prelação eu era um fracasado eu tinha renegado a fé e era pior que um pagão isso me levou a uma satisfação enorme sobretudo a experiência da liberdade ser livre com a liberdade que Cristo nos deu foi uma das experiências máximas que eu tenho tido ao longo destes 25 anos como bispo no Marajó liberdade para proclamar a verdade em mim com muita evidência se realiza aquilo que Jesus diz no evangelho a verdade vos libertará e a verdade tirada do suor da perseguição da possibilidade de derramar o sangue é a liberdade mais pura que se pode experimentar nesta vida a partir daí é que a gente lógico como ajuda de Deus em a qual porque sou um homem covarde eu não teria feito absolutamente nada a gente se convenceu com plena convicção de que este caminho era irreversível que estava começando a dar passos numa direção que não tinha retorno e que o único retorno seria a resurreição e a vida eterna e como passo a morte esta profunda experiência me tem levado também a um tipo de prega samate diferente a gente compreende que uma coisa é falar desde a teologia desde a exegese outra é falar desde a praxis ou a prática pastoral ou conhecimento pastoral desde a organização eclesial e outra é falar como testemunha é falar como profeta essa dupla realidade distingue perfeitamente qualquer outro tipo de pregação e é nessa alegria que a gente vive entregando-me dia a dia noite a noite por um povo abandonado completamente pelo Estado porque um povo desprezado um povo anulado um povo que é além mesmo da sociedade poder lutar por ele poder talvez um dia morrer por esse povo que Cristo me encomendou para mim seria o fecho melhor o final perfeito do meu ministério episcopal Uma das religiosas que atua no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é a irmã Enriqueta Cavalcante acompanha entrevista exclusiva concedida à equipe da TV Nazaré Enriqueta Cavalcante que é coordenadora da comissão de justiça e paz do Regional Norte 2 Irmã Enriqueta nós já estamos chegando ao final do décimo encontro da igreja na Amazônia como é que a senhora avalia tudo que foi discutido aqui tudo que já foi feito Então esse foi um momento assim simbólico para nós todos que estamos aqui particularmente a partir da visão que eu tenho uma visão assim dos maiores problemas que nós vivemos aqui na nossa região mas também não há por que dizer que o conhecimento também que eu tenho do que hoje nós enfrentamos aqui na região da Amazônia Eu acho que o encontro ele veio trazer para todos nós que estamos participando uma clareza muito maior muito maior dos desafios que nós estamos enfrentando do compromisso que nós temos como igreja para defender para enfrentar esses desafios para que a nossa população ela possa viver de forma assim muito de uma forma tranquila e eu acredito que o encontro também ele trouxe dois elementos fundamentais que nós enquanto igreja nós precisamos cada vez mais recuperar e centrar toda a nossa atenção todo o nosso foco o nosso objetivo dentro desse processo de construção do reino de Deus que é justamente o desafio também que para nós não deixa de ser que é o nosso contato direto com a palavra de Deus o nosso contato direto com a Eucaristia e que são fundamentais para a nossa vida cristã e para a nossa missão então o encontro eu avalio como um momento assim precioso valioso que trouxe acredito que assim como para mim mas para todos nós participantes um amor muito maior pela igreja presente aqui na Amazônia trouxe para nós através dos desafios que nós conseguimos pontuar trouxe para nós ainda muito mais esperança e capacidade de resgatarmos as nossas potencialidades dentro da igreja para que de fato a igreja aqui na Amazônia ela seja uma expressão viva uma expressão de anúncio da palavra de Deus de anúncio da pessoa de Jesus e também uma presença profética diante de tudo aquilo que nós precisamos enquanto igreja também intervir para que as pessoas possam serem respeitadas na sua dignidade e viver dignamente como filhas e filhas de Deus Mariqueta obrigada obrigada por suas informações rede nazaré de televisão no décimo encontro da igreja na Amazônia a pastoral carcerária realiza no próximo dia 26 uma celebração especial o casamento comunitário de dois casais os noivos são internos do presídio estadual metropolitano 2 em Marituba o sacramento será assistido pelo diácono Ademir Silva coordenador da pastoral o arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Correia conversou com a nossa equipe e fala sobre as principais reflexões feitas no décimo encontro da Amazônia e fala sobre as influências delas nas ações pastorais da igreja na capital paraense uma série de coisas que já foram apontadas aqui com relação a muitas vezes não poder visitar alguém pelo excesso de trabalho então como como estar presente nesse sentido nós temos que nos multiplicar dou a resposta de Belém nós estamos formando em torno de 800 missionários nós não temos as grandes distâncias mas temos uma coisa que os outros não tem que é a população que cresce cada vez mais em Belém eu sempre uso uma expressão nós precisamos chegar a quem está distante da igreja ou se sente distante da igreja o que a igreja tem que fazer na Amazônia multiplicar missionários fazer experiências de missões populares como nós estamos adiantando em Belém nós temos a graça de não ter hoje paróquias sem padres na nossa arquidiocese mas não é a mesma situação nas outras dioceses e pelasias acho que podemos responder também com essa cooperação missionária de outras partes do Brasil pense por exemplo que o nosso congresso eucarístico de Belém em 2016 ele tem um tema eucaristia e partilha na Amazônia missionária porque nós nos adiantamos inclusive a temas que estão sendo tratados aqui porque nós não queremos que a Amazônia seja só missionada e receba o trabalho de fora mas que descobramos que temos muito a oferecer uns aos outros temos muitos dons que podem ser oferecidos às outras pessoas em nossa vida nas diversas dioceses então como enfrentar multiplicando as pessoas formando mais os missionários experiências de missão de partilha troca de experiências valorização daquilo que os outros sabem fazer penso que são algumas das ideias que certamente circularão e nós estamos procurando quais seriam assim esses eixos transversais um deles é igreja comunidade um outro é a questão do relacionamento entre cidade e campo a presença social da igreja nós estamos procurando respostas e cada diocese depois poderá concretizar aquilo que aqui nós indicamos apenas algumas linhas para o Dom Alberto por sua experiência o que o senhor pode que testemunho o senhor pode dar com relação ao trabalho na Amazônia eu fui acibispo de Palmas durante quase 14 anos Amazônia é legal situação de entrada vamos dizer assim porta da Amazônia diferente da Amazônia que nós vivemos hoje Amazônia Belém é totalmente diferente da Amazônia do interior porque nós temos desafios que são totalmente diversos o que eu posso dizer é que não existem coisas impossíveis não existem desafios intransponíveis precisamos colocar nossa criatividade e ter a certeza de que o Espírito Santo nos conduz e nos dá a possibilidade de responder a igreja católica não nasceu ontem nem nasceu hoje nós temos mais de dois mil anos de história portanto nós temos as condições anunciar a palavra de Deus celebrar os sacramentos formar as pessoas estabelecer a presença da caridade dessa forma nós temos muito a oferecer e o que eu posso dizer pela minha experiência é que quando nós formamos comunidades vivas elas respondem muito mais do que nós possamos imaginar São Alberto obrigada por ter conversado conosco na Rede Nazaré de Televisão no décimo encontro da igreja na Amazônia a igreja está presente em diversas discussões que envolvem a vida das populações amazônidas Dom Erwin Krautler bispo da Prelasia do Xingu é um dos mais envolvidos na defesa dos direitos dos povos da região acompanhe a entrevista concedida por Dom Erwin a nossa equipe em Santarém a nossa Amazônia mudou quer dizer a feição do povo da Amazônia mudou por completo mas esses projetos não trouxeram apenas benefícios porque já naquele tempo se descobriu que os governos sucessivos sempre decidiram coisas a respeito da Amazônia sem consultar o povo da Amazônia isso para mim é o grande mal e a grande desgraça realmente que se estabeleceu continua sendo levado adiante o caso emblemático é Belo Monte não se pergunta não se pergunta nós não temos voz nem vez não somos consultados a gente faz uma audiência pública simplesmente para inglês ver mas não tem nenhuma possibilidade de contestar quem contesta é taxado como contra o desenvolvimento e por aí vai a história mas naquele tempo 40 anos atrás já surgiu esse tipo de coisa e depois por fim também os meios de comunicação estamos aqui agora falando através da TV Nazaré naquele tempo os bispos já disseram nós precisamos esse grande aerópago que são os meios de comunicação nós não podemos ficar assim na retaguarda esperando que as coisas mudem nós temos que tomar a frente e de fato foram feitos grandes passos nesse sentido senão nós estaríamos sentados aqui nós dois dom Herve nesse sentido com relação aos grandes projetos em especial Belo Monte o que é que foi discutido aqui no encontro que vai sair de concreto porque é isso o que o senhor está dizendo por exemplo as audiências públicas elas não surtem o efeito que deveriam surtir então o que foi pensado aqui para isso não ainda nós estamos no final hoje agora hoje ainda está se discutindo em nível de regional as propostas que a gente faz não são propostas alvistareiras é mais uma perspectiva de continuação a igreja tem o direito não apenas o direito mas a obrigação a missão também de denunciar aquilo que acaba de falar nós estamos aqui não falando aí de qualquer sonho nós estamos partindo do chão concreto da Amazônia nós estamos sentindo na nossa pele a ameaça de destruição dessa Amazônia nós estamos sentindo os desmandos deste governo que não respeita que não respeita a Amazônia a Amazônia sendo considerada uma colônia a gente fala em bom e alto som a gente fala sempre o que é a Amazônia a Amazônia é a província energética província madeireira província mineradora última fronteira agrícola sempre numa perspectiva a Amazônia é uma colônia então uma colônia a gente vai buscar e não coloca nada em lugar pergunto o que melhorou para nosso Pará por exemplo o que realmente melhorou a partir da exploração dos minérios em Carajás me diga o que melhorou melhorou nossa saúde melhorou nossa educação melhorou nossos transportes a segurança tudo isso essa é a pergunta que nós nos fazemos afinal de contas nós somos o estado no caso do Pará nós somos o estado mais rico em riquezas naturais e em termos de pobreza somos aí no fimzinho quase que coisa é essa então os bispos também se preocupam com isso logicamente nos preocupamos também com o avanço das outras comunidades que tem outra perspectiva que não é bem a nossa e nos preocupamos também com a escassez de agentes de pastoral nos preocupamos também com a formação que deve continuar a formação não apenas do clero mas a formação também das leigas e dos leigos D. Nervi qual a realidade hoje no Xingu a realidade no Xingu bom o Xingu é grande o Xingu é 365 mil quilômetros quadrados em termos europeus seria o mesmo tanto como a Alemanha já pensou é enorme então a gente tem que perguntar no contexto de Belo Monte Altamira virou um caos porque as condicionantes pré-estabelecidas pelo próprio governo 40 condicionantes pré-estabelecidas pelo IBAMA que tem que ser cumpridas antes de dar o tiro de largada para a instalação do cadeiro de obras não foram cumpridas se falava antes que tem que ter o saneamento básico Altamira Vitória do Xingu saneamento básico questão de educação questão de hospital questão de transporte de segurança minha filha vou te contar vai lá ver depois os os preços subiram triplicaram o custo de vida é enorme você pode ganhar mil reais mas se precisa alugar um quarto você paga já 500 reais então você não sobrevive quer dizer quem vem de fora hoje pensa que vai ganhar muito dinheiro mas é tão caro que o povo não vai resistir e depois pode imaginar o que acontece quando de repente de um dia para o outro milhares e milhares de homens de todos os rincões do Brasil chegam lá você pode mesmo imaginar o que é hoje em dia tem prostituição no céu aberto e esse tipo de coisa é terrível eu conheço Altamira desde 65 e amo essa cidade amo mesmo mas eu fico me corta o coração quando eu vejo Altamira hoje desse estado por culpa por culpa e acusa o governo por culpa do governo e desse jeito porque não tinha esse amor para uma cidade que foi escolhida para ser praticamente a sede de Belo Monte decidiram tudo e não fizeram nada em favor dessa cidade é um descalabro é uma desgraça e acusa o governo de ter sido omisso continua sendo omisso em relação a nossa cidade de Altamira o Notícias Pastorais fica por aqui para acompanhar as reportagens exibidas no programa é só entrar no site da Fundação Nazaré para divulgar as atividades da sua paróquia seu grupo ou pastoral envie e-mail para np.fundacionazaré.com.br você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré na Avenida Governador José Malcher número 915 você fica agora com Sidney Mendes no JMJ tenha um ótimo final de semana e até o próximo programa Música 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 Música